Carlos, você é tão de castigo, 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 traga sua bunda aqui! Ah não, meu pai está me chamando. Estou com muitos problemas. O que foi, papai? O que eu fiz? Ei, não me chame de papai! Opa, sinto muito. Você sabe o que é hoje? Hoje é o que pai. Se você não sabe o que é hoje, bem, hoje é. Dia de punição. Dia de punição? Não, não, não é um dia de punição, mas isso, uá! Prometo ser um bom menino, uá! Ei, pare de ser um pirralho mimado dançando em qualquer lugar! Pare de ser um idiota! Primeiro castigo comendo um hambúrguer picante muito, 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 muito quente! Come tudo esse hambúrguer chop-a-chop! Ai, meu Deus! Está muito, 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 muito quente! Uá! Eu preciso de água, 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 água! Por que? Apenas por que? Bom, agora seu segundo castigo é tentar dizer Uri para o Uri de quatro anos. Espere! Quem é Uri? O Criador. Sim, seu idiota! É o Criador! Agora vamos para a máquina do tempo! Então, pai, o que estamos aqui no Brasil? Calou! Cala a boca, seu pedaço de merda! Aí vem o autista! Tudo bem, Uri! É hora de ir para casa! Ham! Ô garoto! Eu quero te contar! Garoto! Estou falando de você! Garoto! Estou falando de voz! Uá! Vamos lá! Garoto! Voz pode me ouvir! Voz é surdo! Ei! Não fale assim com meu filho! Ele é autista! Lá! Sua vadia! Por que você pode fazer qualquer coisa? Seu idiota! Sua vadia é idiota ou a... Ei! É isso! Vou chamar a polícia! Polícia! Tem um garoto gritando com meu filho e me xingando! O que há de errado, senhora? Polícia! Prenda ele! Ele me xinga e fala alto para meu filho! Você sabe que ele é autista! Você está falando de camisa amarela! Sim, L! Kylo Whindersson! Você está preso por falar alto para o garoto autista e xingar a mulher! Você sabe que eu te reconheço do show de bebês! Você está vestindo uma camisa amarela e calça azul! Hum! Hum! Ei! Você não pode se esconder de mim! Venha aqui! Você não pode pegar de mim! Ei! Volta aqui seu pirralho mimado! Uaaaaaah! Para também matizando! Uaaaaaah! Para, 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 uaaaaaah! Uaaaaaah! Por que? Apenas! Por que? Por que você está abusando de mim? Uaaaaaah! Bom! Agora seu terceiro castigo é bater em você! Espere o que? Não, 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 não! Uaaaaaah! Pare de dançar como uma criança mimada! Agora pare ou eu vou te matar! Uaaaaaah! 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 Kylo pare de chorar ou pode ser um castigo extra! E o quarto castigo você vai levar um susto do Yuri sem motivo! Yuri vem aqui! Ele não é inscrito no seu canal! Você não está inscrito? Quer saber? Eu vou te dar um susto pelo seu pesadelo! Agora, seu último castigo é... Agora, seu último castigo é... Morte! Morte! Espere o que? Kylo, este é o seu fim! Adeus para sempre, seu idiota! Eu não quero ver você de novo! Por que pai? Apenas! Por que? Últimas palavras! Vejo vocês no inferno! Papai e mamãe! Tch! 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 Tch